Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu trago um vídeo diferente, hoje não é um vídeo de tutorial de costura, e sim um vídeo de tutorial de um programa que eu venho usando já há uns dois meses e tem me ajudado muito. Mas antes de falar do programa, eu queria fazer uma pergunta pra você, e você responde aí pra você. O que você acha do que você pode fazer pra tornar o seu negócio criativo um negócio de verdade? Uma das coisas principais, pelo menos pra mim, eu vou responder a pergunta pra vocês, como se essa pergunta tivesse sido feita pra mim. Uma coisa que torna o nosso negócio criativo um negócio de verdade é organização. Sim, organização. Organização de estoque, organização da sua lista de clientes, organização do custo da sua peça, organização de orçamento, pra você mandar um orçamento pra cliente de uma forma mais profissional. Então hoje eu quero apresentar um programa pra vocês que engloba tudo isso, esse tipo de organização. Vai te ajudar a organizar o seu estoque, organizar a sua produção, organizar o cálculo da sua peça, que é muito importante. Eu acho que a maioria de vocês tem muita dificuldade de calcular o preço final da sua peça. Às vezes a gente coloca um preço e não sabe se aquele preço tá muito acima ou está muito abaixo do custo, né? Muitas vezes a gente não sabe. E esse programa que eu quero apresentar pra vocês hoje, ele mostra isso, ele tem essa ajuda pra gente, tá? Eu vim aqui como leiga, tá? Eu vim aqui como uma artesã que tá usando esse programa e tornando o seu ateliê mais profissional, mais organizado. Então isso eu queria dar essa dica pra vocês. É um programa chamado CIGEP. CIGEP é um programa de armazenamento em nuvem, tá? Eu vim contar aqui a minha experiência pra vocês. Esse programa, ele ajuda a gente, como eu já falei, na organização do seu estoque, na organização dos seus clientes. Ele é como se fosse um programa, eu não sei se vocês já trabalharam, algumas de vocês já trabalharam em comércio. Não tem aqueles programas que você registra a venda? O CIGEP é assim. Mas é um programa trabalhado, desenvolvido e melhorado pra vocês. Durante esse tempo que eu fui usando, eu fui conversando com o Ari, que é o Ariobal, que é o nosso web design por trás desse programa. E a gente foi cada vez incluindo mais coisas pra ajudar. Então eu tô... Perdão. Então eu já tô usando ele há dois meses. E algumas coisas que eu via que eu tinha dificuldade, que vocês poderiam ter dificuldades, eu fui falando que ele não, Ari, assim fica melhor. Por que você não inclui tal coisa? Ou por que você não tira tal coisa? Ó, assim não fica legal. Pra artesão vai ficar melhor assim. Então durante esses dois meses, eu junto com o pessoal, junto com o Ari, que é o desenvolvedor desse trabalho, desse programa, o CIGEP, nós fomos melhorando pra que fique melhor e mais fácil pra vocês usarem, tá? Ele tem, como eu já falei pra vocês, ele tem vários recursos que vão te ajudar. Desde o cadastro do seu cliente, você vai ter um cadastro todo pra você cadastrar o seu cliente, cadastrar todos os produtos do seu estoque. O bacana, que eu achei muito, mas assim, muito legal pra eles, que eu acho que isso que acontece com toda artesã, é você vai lá no... na loja, compra todo o seu material de insumo, né? Todo o seu material pra fazer, por exemplo, uma necessaire. É a manta R2, tecido, zíper, cursor. No dia que você compra, muitas vezes você traz uma nota fiscal pra casa, e essa nota fiscal, uh, some. Na minha casa é sempre assim, eu vou juntando papel e jogando fora. Odeio juntar papel. E quando você vai fazer a peça, você não lembra, pelo menos eu, a maioria das vezes, eu não lembro o valor daquelas pecinhas pequenas, de um zíper, de um cursor, de um... uma argola meia lua. Então, você com o CIGEC, você chega, já com aqueles materiais, você já registra no seu programa, ah, comprei zíper, o meu zíper foi 80 centavos o metro. Então, eu já coloco lá, meu cursor foi 10 centavos. Você já coloca lá. Porque quando você fizer a peça, você vai anotar todas as medidas, tudo que você gastou, e vai lançar no programa. O programa vai te dar o valor de custo pra você dar essa peça. Isso foi uma parte do programa que eu gostei muito. Você vai ter o seu estoque atualizado. E outra coisa também bem bacana, que ele manda e-mails em massa também. Então, você mantém o cadastro dos seus clientes atualizados. E, por exemplo, você criou uma peça nova. Se você não trabalha só com encomenda. Você trabalha também com peças prontas. Ou até mesmo com encomenda. Mas você sabe que seus clientes vão gostar. Então, você fotografa. Armazena lá. Porque você vai ter um campo também pra colocar as suas peças. Por exemplo, a primeira peça que eu registrei foi porque uma cliente tinha acabado de fazer esse pedido pra mim. Que foi uma carteira. Aquela carteira simples que eu tenho aqui no canal do YouTube. Então, eu fotografei uma que eu já tinha feito e tava lá. A cliente fez o pedido, tudo. Mandei o e-mail pra ela com o pedido. Já com a foto. Então, você pode registrar todos os seus produtos já fotografados. E com todas as especificações você manda pros seus clientes. Criei uma peça nova. Vou lá em e-mails em massa. Vou mandar tudo pros meus clientes saberem que eu tenho aquela peça. Que eu desenvolvi aquela peça. Ou que o meu ateliê agora tá vendendo aquela peça. Então, é bom. Porque você vai registrar todos os seus clientes. Você vai registrar todos os seus produtos. Tem um campo também que eu achei muito legal. Que ele ajuda a calcular o frete. Se você trabalha com vendas pelo correio. Ele deixa o nosso trabalho muito mais fácil. E na questão da produção. Se você tivesse umas 10 peças pra produzir de clientes diferentes. Você pode fazer a emissão da sua folha de produção. Você imprime. E ele vai lá. E a pessoa que vai ter que cortar já sabe tudo que tem que cortar. Outra coisa que é muito bacana. Você cria um catálogo de estampas também. Por exemplo. Uma cliente te fala assim. Eu quero uma necessaire. Mas eu quero ela em alguma estampa azul. O que você tem em estampa de azul? Eu, gente. Sofro muito com isso. Porque eu fotografo um monte de estampa. E fico mandando pelo celular. Nesse caso, não. Nesse caso, você vai lá no programa. Vai digitar, por exemplo. Estampas azuis. Se você registrou todas as suas peças lá. As suas estampas. Estampas azuis. Você vai se chamar. Estampas azuis. Vão aparecer todas as estampas azuis que você tem. Em estoque. E você vai mandar pra sua cliente. Pra ela escolher. Tá? Então, gente. Eu vou falar assim. Bem por alto mesmo aqui. Mas agora eu quero mostrar pra vocês. Alguns vídeos. E eu vou explicando o que são nesses vídeos. Tá? A qualidade vai mudar um pouquinho. Porque eu vou começar a gravar com a webcam. Tá? Pra ficar mais fácil pra vocês visualizar. Tá? Eu vou estar no cantinho da tela. E vocês vão visualizando. Gente. A minha experiência com o CIGEC tem sido muito boa. Muito legal. Realmente tem organizado. Facilitado. No primeiro momento. É um pouquinho complicado. Porque até a gente pegar o jeito com o programa. Até a gente registrar todos os nossos insumos. Todos os nossos clientes. Mas depois que tiver isso tudo cadastrado. Fica muito fácil. O primeiro mês pra mim foi um pouquinho difícil. E a gente também tava fazendo alguns ajustes no programa. Mas depois ficou muito bom. Muito simples. Tá? No final eu falo pra vocês como vocês fazem pra adquirir o nosso programa. Então, pessoal. Vamos começar. Aqui eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas do programa. Não vou mostrar o programa todo. Porque quando vocês fizerem. Porque é por meio de assinatura. Tá? Mas no final do vídeo eu falo tudo certinho pra vocês. Valores. Tudo como vocês fazem. Pra ter esse programa. Eu vou mostrar um pouco da interface dele. Pra mostrar pra vocês como é simples. Como é fácil de usar. Mas não se preocupem. Porque vocês vão receber um cronograma. Que vai ensinar vocês a usarem. Por etapa. Por módulos. Tá? Como se fosse um catálogo de uso. Como se fosse um manual de uso. Ok? Então vamos começar. Aqui no programa. Deixa eu ver só. Doppler, né? Deixa eu aumentar a tela aqui. Então aqui são gestão de produtos. Aqui você vai registrar o seu produto. Tá? Então ele tem. Você vai colocar por categoria. Então utilitários. Tá? O nome da marca é Menina Prendada. Aqui porque é da pessoa que desenvolveu. Você vai usar a sua marca. Essa área aqui. Você coloca o preço. Tá? Da sua peça. Do seu produto. Onde você vai desenvolver. Ok? Olha lá. O produto foi registrado com sucesso. Então isso aí é um cadastro de produtos. Ok? Você vai registrar todos os seus produtos. Tem um olhozinho que vocês vão ver aqui embaixo. Ele é um... Onde você vai poder colocar as suas fotos. Tá? Aí quando clica aqui vai aparecer a foto do seu produto. Aqui estão todos os produtos. São produtos teste 1, produtos teste 2. Ok? Então, ó. Aqui, ó. Valor de custo vai aparecer ali. Preço sugerido. Então toda vez que você for registrar um produto. Ó. Aqui a gente está registrando o valor. Essa área aqui que é uma das áreas que eu mais gosto nesse programa. Que depois que você registrou todo o seu insumo. Você vem aqui nessa parte. E vai ver quanto que você gastou pra fazer aquela peça. Tá? Então você vem aqui, ó. Por exemplo, aqui ele colocou tecido nacional. Você pagou R$29,00. E você usou de comprimento. 15 centímetros. Né? E largura 30. E vai usar em quantas vezes? Ó. Duas vezes. Aí você coloca o valor unitário em uma ou duas vezes. Tá? E ele vai aparecer lá em cima. Quanto que você custou. Quanto que está custando. Começando o custo da sua peça. Calculou. Lá, ó. Você gastou daquele tecido. R$1,86. Aí pro próximo você vai pra esse maizinho. E já vai colocar outra peça. Outro produto. Perdão. O nylon dublado ali, ó. Aí você escolhe o nylon. Matéria-prima. Isso aí é o produto que você registrou como matéria-prima. Ok? E você vai ver quanto que você gastou. Lá vai no maizinho. Ele vai colocar mais um. Ó lá. Já aumentou. Tá vendo? Que já foi pra R$2,50. Tá? O markup ali é a multiplicação. Que você depois que... Ele vai dar um preço sugerido. Você multiplica por 3. O markup a gente sempre fala pra registrar com 3. E ele vai dar um preço. Tá? Então aqui, ó. Ele vai registrar mais coisas. O zip. Ele vai aparecendo tudo ali embaixo. Vai aparecendo uma lista. E vai sendo somado ali, ó. O custo unitário. Tá? O custo unitário. E aí vai ter o markup. Que é esse que tá em vermelhinho. Tá? Que não tá amarelo. Que tá vermelhinho. Aí vai dar... Depois que você colocar o markup. Ele vai dar um preço sugerido. Tá? E ali preço de venda. Você coloca o preço que você achar justo. De acordo com o preço de custo. Ok? Então... É... Essa parte é uma das partes que eu mais gosto desse programa. Porque depois que você registrou todos os seus produtos. Que são... Você vai registrar produto como? Produz final. Que é necessaire. Isso. Porque você vai pôr por categoria. Tá? Tem categoria matéria-prima. Categoria de produto pronto. Que você vai colocar lá. Categoria mochila. Então tem vários tipos de modelo de mochila. Então você vai registrar por categoria os seus produtos. Tá? E ele vai dar um preço pra você. E o seu produto vai pra lá. Tá vendo? Ele já deu lá o preço sugerido. Que ele deu pra vocês. Porque o markup de 3 foi 7 reais. 7,70. Daí você vê. De acordo com o mercado. Né? Aqui agora é pedido de venda. Que tá mostrando pedido de venda. Que aí vai tornar a sua peça mais... Sua... Seu produto mais profissional. Seu ateliê mais profissional. Tá? Mas aí você precisa registrar o cliente. Tá? Você vai tá lá. Não se preocupa que vocês vão receber o manual de como utilizar. Eu tô mostrando aqui bem básico pra vocês. Pedido de vendas que é um dos que a gente vai mais usar. Que ele manda pro seu cliente. Tá? Você vai mandar por e-mail. Você registrou o seu cliente. Por isso que é importante pegar o e-mail do seu cliente. Ó. Abre isso aqui. Seu cliente vai receber isso aqui. Ó. Pedido de venda. Tá? Vai tá tudo lá certinho. Você tem que preencher. E ele vai responder o seu e-mail. Autorizando ou não a venda. Ok? Então... Eu não sei se vocês viram ali atrás. Você vai colocar o logo. Seu cliente vai receber com a sua logo. Com algum recado que você queira mandar. Eles também tem o... Como eu falei no início do vídeo. Eles tem aqui também. Pra enviar e-mail em massa. Tá? Aqui, ó. Esse é... Vamos ver aqui porque tá pequeno pra minha tela. Vamos aumentar a tela. São os pedidos, ó. Selecionados. Aqui você... A pessoa... Você já confirma os pedidos. Mapa de entrega. Tá? Aqui você... Se você faz entrega na sua cidade. E tem alguém que vai entregar. Já sai o mapa. Você já imprime. E olha aqui. As etiquetinhas do destinatário. Ou você... Ou isso pra entrega. Ou pro correio. Legal. Você acha que sai remetente e tudo. Tá? O mapa de entrega. Você emite etiquetas. Quando você manda pelo correio. Pessoal. Foi uma pequena demonstração. Pra... Com... Do programa. Tá? Que eu queria mostrar pra vocês. É... Outra coisa que... Que eu queria falar pra vocês. É que realmente depois que eu comecei a usar esse programa. Ficou muito mais fácil. A emissão de etiquetas. Eu vendo muito pelo correio. A emissão do... Eu imprimo já a etiqueta. Como o meu cliente foi cadastrado lá no início. Quando eu for imprimir as etiquetas. Eu seleciono qual pedido que eu quero. Vou lá em etiquetas. Seleciono qual pedido que eu quero. E quando eu mandar imprimir. Vai imprimir a etiqueta daqueles pedidos. Então eu já coloco. Lá já vai ter remetente. Destinatário. Se precisar calcular o frete. Também tem essa área. Pra calcular o frete. Tem sedex. Tem carta registrada. Que se você trabalha com etiquetas. E quer mandar. Dá pra ser com carta registrada. Que é mais barato. Eu algumas peças minhas. Eu ainda consigo mandar como carta registrada. Tem o sedex. A carta registrada. E tem o parque. Que é o que a gente mais usa. Né? Pra enviar as peças. Ou se você entrega na sua cidade. Precisa... Tem alguém pra entregar. Você vai emitir o mapa de entrega. E essa pessoa vai fazer as entregas pra você direitinho. Você pode identificar na sacola. Com a etiqueta do seu cliente. Então, gente. Esse programa só veio pra agregar mais pra gente. Então, eu não mostraria uma coisa pra vocês aqui. Que se eu não tivesse gostado. Tanto que eu já tô usando ele há dois meses. E só agora. Eu vim falar pra vocês esse programa. É um programa muito bom. Tá? Essa parte de calcular o frete. Calcular a peça pra gente. Que dá tudinho. Você pode registrar ali também. Suas horas de trabalho. Aí você vai colocar lá quantas horas de trabalho você gastou. Tem algumas pessoas que gostam de colocar energia. Gostam de colocar tudo isso. Dá pra colocar lá também. No final você vai saber quanto que a sua peça custou. Isso é uma das melhores coisas que tem. Fora que você vai ter um catálogo com os seus clientes cadastrados. E você vai ver. Por exemplo, no final do ano. Você quer mandar um e-mail de Feliz Natal dos seus clientes. Você pode mandar em massa. Manda pra todo mundo. Ou você vai entrar lá no cadastro de clientes. Se você quer mandar um brinde pro seu cliente que mais comprou durante o ano pra você. Você vai entrar lá. E você vai ver quanto cada cliente comprou. Você mantendo um cadastro atualizado dos seus clientes. Então é um programa que só veio pra agregar. Então Dinha, depois disso tudo, como eu faço pra aderir esse programa? Vai estar aqui embaixo. Vai estar aparecendo aqui na tela. E vai estar aqui embaixo também o e-mail pra contato. Você vai entrar. Agora no final aqui do vídeo. Eu vou colocar um vídeo mostrando como você faz pra ter acesso ao programa. Esse programa CIGEP é da Automatizos. Vai estar aqui embaixo o link do site deles. Então você vai entrar lá no site da Automatizos. Vai em cima, tem sistemas. E você vai clicar no CIGEP. A gente vai estar fazendo login. Login é pra quem já é o assinante. E fazer o cadastro. Você vai clicar no outro botãozinho. Tá? Pra você se registrar. Vai gerar um e-mail pro pessoal da Automatizos. E eles vão entrar em contato com vocês pra todo o procedimento. Tá? Então vamos lá. Como você faz? Existem valores. Tá? É uma... Esse programa é por assinatura. Tá? Então você vai fazer uma assinatura mensal. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Vamos pegar a minha colinha. E vocês vão receber um roteiro de utilização. Vão ter assistência. Assistência 20... Praticamente 24 horas por dia via Skype. Tá? Com o Arivaldo. O Arivaldo, gente. Eu falei o nome dele errado. Desculpa, Ari. Arivaldo. Ele vai estar prestando toda a assistência pra vocês. Então se o programa der... Se você não tiver conseguindo usar o programa. Você achar que tá dando algum problema. Você entra em contato com ele. Ele presta essa consultoria com você. Pelo Skype. Ele vai oferecer treinamento. Então vai vir esse roteiro de utilização pra vocês. Então vai facilitar muito a vida de vocês. Esse roteiro, ele desenvolveu agora há pouco tempo. Tá? Então eu não cheguei a pegar o roteiro quando eu tava aprendendo. Então ele só me cedeu o roteiro agora. Vai ser por módulos. Vocês... Por etapas. Vocês vão poder ir registrando. E eu quero passar só os valores pra vocês. Tá? Vocês vão poder colocar... Escolher mensal. Que é a partir de R$25. Pode ser trimestral R$75. Por depósito bancário. Tá? E pode ser também semestral. Que aí você vai ter um desconto de 5%. Ou pode ser também anual. Que aí você vai ter um desconto de 10%. Ok? Então o valor... Valor mensal é R$25. O trimestral R$75. O semestral. Que é com 5% de desconto. Vai ser R$142,50. E o anual R$270. Que você tá tendo 10% de desconto. Aí você escolhe a sua forma de pagamento lá. E eles vão entrar em contato com vocês. Pra dar o acesso ao programa. Ok? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O link da Automatismo vai tá aqui embaixo. É só clicar e entrar em contato com eles. Tá bom? Então é isso. Tchau. 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 Tchau.